Elimine o grupo de armas de traficantes do El Rubio. A gente já vai começar a matar os traficantes do El Rubio? Ih, tem tempo essa, hein? Nove minutos. Como é que vai ser? Vai ser de helicóptero? Vai. Vai de helicóptero. Caraca, já que foi. Então pera aí que eu vou usar o míssel aqui do submarino. Qual que tá mais perto aí, da direita ou da esquerda? Calma aí. Estão longe os dois. Continuem indo reto. Um pouquinho mais pra esquerda. Tem um atrás do outro, os dois não estão juntos não. Tem um na frente e o outro atrás. Esquerda, Elton. Vai mais pra esquerda. Eles já foram já? Tamo indo. Pera aí, eu tô achando que você... Ah não, vai mais pra direita agora, direita. Total direito. Isso, agora mantém reto que você tá indo... Eu quero ficar aqui no submarino. Tá indo na direção dele. Qualquer coisa eu precisar eu tiro o submarino daqui. Beleza. Não, deixa que eu tiro, pô. Não, sai fora. Vai encalhar o submarino de novo, não. Olha lá, menino. Só vai encalhar e destruir a parada toda. Tá na direita aí, viu, Elton. Sua direita. Sua direita. É no meio ou da direita? Sua direita, Elton. Tá passando por ele. O que será que acontece se eu bater com o submarino no Yacht? Eu tenho que vencer, senão a gente vai morrer. Não acontece nada. Pousa aí e faz alguma coisa. Eu acho que não acontece nada. Você acha que não acontece nada? Vamos testar? Pode testar aí, que eu acho que não acontece nada. É de boa. Ah, estão vendo, né? Tô sendo incentivado. Estou sendo compelido a fazer besteira. Vai ter mais. Eu acho que o submarino atravessa o Yacht. Igual a Lince Negra do X-Men. Cadê esses caras? Boa, rapaz. Eles estão aqui embaixo na escada. Ah. Acho que agora foi. Tá, vai indo que eu vou pegar minha moto, senão não vai dar tempo não. Tem tempo e tem outros caras para matar. Mas pega um que eu vou atrás do outro. Eu sou Johnny-on-the-spot, eu vou ligar você. É o caminho. E o meu tá longe, mas dá pra pegar tranquilo. Deixa eu botar um colete balístico aqui, porque ele nem é de ferro. Deixa eu afastar um pouquinho a submarina da... Literalmente, né? É. E o cara tá aqui no final da pista de pouso. Que beleza. Já vai fazendo suas pazes com o criador, porque você vai se encontrar com ele. Pergunta pra ele, se ele já fez o testamento dele. Isso, morreu os nades. O cara é meio... Não deu tempo, né? Morreu. O cara é daqueles que morre rápido. Tá comendo. Não resistiu. Não resistiu. Como diria o jornal, não resistiu. Puxa, você não tava no mapa não, seu vagabundo. Como é que você vem me atirando assim? Pirando. Caraca! Joggernaut! Caraca! Joggernaut! Você tá doido! Tem tempo... Ah, é? Pera aí. Então, já que é Joggernaut... Será que a gente vai brincar? Então, pera aí. É pra brincar, né? E falha no armazenamento, os servidores da... Armazenamento falhou porque não foi possível conectar seus servidores de jogo da Rockstar. É, mas tá tudo otário. Caraca, eu dei dois mísseis na cabeça do Joggernaut, o cara não morre. Se agora já tá lotado, imagina quando for um pouco mais a noite, hein? Bom, esse aqui já foi. Puts. Preliminar concluída. Eliminamos os traficantes. Caraca, esse aqui foi sinistro. Mandaram um Joggernautzão brabo. E aí E aí E aí E aí E aí